Ah, o Bob pega o ponto, né? LUN LUN Ponto, LUN LUN Este herói, senhoras e senhores, bem-vindos ao primeiro competitivo de Ash do canal Bob, faça alguma coisa Vamos nos aproximar aqui do Choke Assim como fazemos com o nosso querido Torbo E vamos de dinamita O relógio dela é um pouco chatinho, né? No mais é esse aí Mata essa desgraça! Aí, morreu Aí sim, é assim que se faz Vai, Dunfa Caguei o meu tiro Oh, shit! Vamos fazer alguma coisa Vamos fazer alguma coisa Isso que eu consigo passar do Choke Pronto Oh, shit! Ai, ai, ai Exatamente, derrubar o taco Só pra mim que o áudio está desincronizado Desincronizado como? Vamos assim ver Tá atrasado? Como é que tá desincronizado, Bradezinho? Preciso de assistência Impacto meteoro Show Impactos meteoros Nossa! Tomei um headshot Tá pra todo mundo o áudio desincronizado com o vídeo? Berriguita presente Se tiver gravitão Eu vou combar com a minha bomba E aí vai ser o esquema Vai Zarya, gravitão que eu sei Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Eu sei o que você quer Vai Zarya, eu sei o que você quer Passou nosso Rhyme Ok E aí a gente vai de bobs, né? Que saca essa valquíria, bicho Aí GG Boa tarde, Ogrinho Qual a configuração de vídeo? Tá na descrição Aqui tá, enfim Aqui tá tranquilo Aqui tá de boa Deve ser o seu browser, Bradezinho Tenta assistir com outro browser Pisou no ponto Agora sim Agora sim Agora sim Ok É nóis É nóis Finalmente pegamos Pegar aquela dinamite ali Para eventualidades Boa Pegamos Bob faz alguma coisa É nóis Ou vou jogar de Ashe Vamo lá Eu já entendi Ou caviô Vamo lá O HT que no... Cura aí Vamo lá Vamo lá видим Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vou jogar com marquinhos de sala, o que que é marquinhos de sala? Alguém quer jogar comigo ai? Subes? Venham! Caralho, ela vai muito alto! Hanzo, ao seu dispor! Nossa, já morreram ali. Aí é difícil. Aí é difícil. Hanzo! Esse Hanzo ainda é brabão! Hanzo é brabo! Hanzo é brabo! Será que consigo passar aqui? Dá fazer o que com os urros mesmo? Ganhar prêmios! E várias delícias! Dá sim! Oh, caminhão! O HT tirou! Cura ele! Oh, caminhão! Ah, o Bob pega o ponto, né? LUN! LUN! Ponto! LUN! Ponto! Sensibilidade está muito alta pra mim! Acostumado com o shift fazendo habilidade de movimentação, eu fiz merda Quantos urs precisam para comprar um PS4? Deve estar uns PS4 Custo o que? Uns dois mil reais? Duzentos mil urs Bob é o melhor teammate, sim Eu contestei o ponto lá Contestei mais que todo mundo Meu golpe do dragão está pronto Nossa, o Rhyme morreu já Blue Será que ele tem que ter uma ciência um pouquinho menor? Um pouquinho menor Agora vai Agora vai melhor Meu sul pronto, está primo Vamos lá, time Bob tomou bolha ali Aí fodeu Xexê Meu suprento está pronto Promo O segredo da vitória é o bigode Sim, dime cá Um Ture-o Qual é o que ele tem que ver? Eu acho que ele tem que ver Pá Minha Minha Plus Minha Outro Minha 41 Bal Minha 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 Quebra o meca Cara, o reload dela no meio da briga é irritante Irritante É Ainda mais time isso Tá ok Boa Faço alguma coisa Vamo lá Cheguei o time inteiro Vai no ponto Você atira muito bem Ó o chat Liberou a Ashe no comp já? Já Ô caviô Ó Ht que loucura Aí sim Jorei Lá vai Ó Fui surpreendido Aí sim Mercy Valeu O cara é o Obelix O cara é muito bom Huzo monstruoso Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Nossa foi uma merda Sai Huzo Sai Huzo Tá aqui o Hans aí Caralho Quase mamei Quase embolotei Vamo lá Ah molecão Vamo Hans jogou o que sabe sim Lá vai É o Hans Obelisco Tava ali por trás Vai conseguir pegar os caras aqui? Não Acho que não né Aguenta Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Ah filho da puta Deve estar tendo um caso de vesgueira Deve estar tendo um caso de vesgueira Filho da puta Isso é questão de costume Isso é questão de costume Tempo extra Vamo time Faça alguma coisa Vamo time Faça alguma coisa Vamo time faça alguma coisa Puta merda Essa bolinha Não terminou Opa Empresa no ponto Cai o carteiro Ta jogando Fudeu Fudeu Nossa Valkyria velho Olá Terraplanistas Do meu coração Que bom que vocês assistiram até aqui Não deixa de dar aquele like gostoso E para mostrar para todos que você é dos fortes E acompanha o Ogrão até o final Comente aí nos campos abaixo Thorbjorn Mini Reaper Até a próxima Até a próxima Tchau 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 Tchau